Música A gente está aqui com a Andrea do Instituto Indianópolis e ela vai ajudar a gente agora a fazer um brinquedo chamado Vai e Vem Música Para fazer esse brinquedo, que é para trabalhar a coordenação motora da criança a gente vai precisar de duas garrafas pet Música A gente vai precisar também de quatro pregadores de roupa de um fio de barbante ou de varal e também de fitas coloridas, essas durex coloridas que você encontra em qualquer papelaria Bom, primeiro Gustavo a gente vai pegar uma das garrafas Música E recortar um pouquinho abaixo dessa primeira parte Então a gente recorta aqui bem no meio onde fica o rótulo Música Música Encaixou, a gente vai pegar dois barbantes E a gente vai passar pelo meio Música Música Passando os dois fios a gente vai para a terceira parte Que é enrolar o prendedor que vai ajudar a criança a puxar ou varal ou barbante Música A gente vai pegar agora uma pita adesiva E prender o cordão Música Feito isso Nós faremos a mesma coisa do outro lado Com os outros dois Música Música Terminando de enrolar os prendedores A gente vai para a última parte Que é prender a garrafa Para que ela não se solte Música E aí você pode enfeitar da maneira que você achar mais criativa Música Música O nosso vai vem pronto Que a Andrea fez A gente pode já brincar com ele Ele serve principalmente para estimular a coordenação motora da criança E também para fazer um exercício brincando Porque você faz esse movimento aqui Que acaba sendo um exercício para a criança Então a gente vai mostrar como é que brinca com o vai vem Música 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 Legenda Adriana Zanotto